A Assembleia Legislativa do Paraná vai reforçar os cuidados para combater o aumento de casos de coronavírus e a epidemia de H3N2. As medidas foram discutidas em reunião entre o primeiro secretário, Luiz Cláudio Romanelli, com os diretores da Casa e participação remota do presidente, o deputado Adhemar Traiano, que está cumprindo isolamento. As ações passam a valer a partir do dia 19 de janeiro. Entre os atos da Comissão Executiva, que devem ser anunciados nos próximos dias, está um protocolo de retorno às atividades presenciais. A Comissão Executiva da Assembleia está estudando a renovação de uma série de atos restritivos ao acesso por conta do agravamento da pandemia em função de uma explosão do número de casos. Nós pretendemos voltar com a Assembleia 100% presencial e já constatamos que não é possível. Ouvimos as recomendações feitas pelo Serviço Médico da Assembleia Legislativa, que é dirigido pelo doutor Douglas Schmidt, e nós vamos adotar, vamos manter o sistema atual restritivo e tomaremos algumas medidas adicionais, considerando o risco que nós estamos vivendo. Há uma previsão para os próximos 20 dias de uma ampliação muito grande do número de casos de pessoas contaminadas com o coronavírus. E, ao mesmo tempo, nós decidimos aqui uma série de pontos que ainda estão sendo elaborados. Nós estamos recomendando a adoção por todos do ciclo vacinal completo. Essa é uma medida que é absolutamente necessária de todos os servidores, deputados, visitantes. Nós temos uma série de medidas que nós estamos tomando para poder proteger a saúde de todos, de forma coletiva. Acho que nós estamos aí ouvindo as autoridades na área da saúde. E as medidas que nós formos adotar, depois nós vamos anunciar todas elas, são pautadas efetivamente no bom senso, mas fundamentalmente naquilo que os especialistas estão a nos indicar. Inclusive, os períodos de afastamento, para quem teve contato ou quem teve positivado o exame, o assintomático ou com sintomas, enfim, uma série de variáveis aí, em função, inclusive, de uma nota expedida pela Sociedade Brasileira de Imunologia, que aqui o Serviço Médico da Assembleia Legislativa do Paraná resolveu adotar esses prazos, que serão os prazos que nós observaremos aqui. Legenda Adriana Zanotto